Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser eu ensinando vocês como que eu faço pra eu mudar as mudinhas de alface. Mas antes, vamos ouvir uma mensagem. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu preciso. Salmo 73, 23. Tá vendo, já tá num ponto já de mudar. Essa aqui foi a única carreirinha que nasceu. Tá vendo? As outras que eu coloquei ali não nasceram. Eu tinha muito tempo que eu tinha semente. E essa aqui eu tinha acabado de comprar. O experimentão também nasceu pouquinho. O repolho e o couve nasceu tudo. Aqui pra vocês verem, ó. Tá chovendo bastante, ó. Já nasceu uns matinhos, nasceu uns trevos. Aqui eu vou colocar mais esterco depois. A cebolinha. O coentro. Tá vendo? Nasceu tudo também. Nasceu uns cogumelinhos ali. O matinho, que eu vou tirar também. O mato aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque a terra tá fofinha. É facinho, ó. Tá vendo? Tá fofinha. Só você vir tirando, ó. Puxando com a mão mesmo. Fica bem facinho tirar. Desse jeitinho aqui, ó. A cenoura. A cenoura. E a beterraba também nasceu tudo. Tá vendo? Pra vocês verem como que tá lindo. Agora, aqueles dois canteiros lá, não tem nada. Só tem nasceu o mato. Vou tirar os matinhos tudo, primeiro. Depois eu vou mudar o alface pra lá. Vou mostrar pra vocês de pertinho, pra vocês verem como que está linda a beterraba. Ali também nasceu um matinho. Vou tirar a cenoura também. Vou limpar aqui tudo em primeiro. Os dois canteiros aqui. Vou limpar esse canteiro aqui, que eu vou usar ele primeiro. Vou limpar ele tudinho. Vou tirar aquele capinho todinho. Aquele mato, tá vendo? Depois eu volto com vocês, pra eu ensinar vocês como vocês vão tirar a mudinha de alface. E vai mudar pra lá. Aqui, ó. Você vai arrancar as mudinhas de alface. Você pode tirar assim, ó. Com a faca mesmo. Vou colocar aqui nessa vasinha. Pode tirar tudo de uma vez assim, um tantão de uma vez, ó. Também? Chega lá na hora, você separa. Pode colocar uma mudinha só de cada vez. Vou colocar tudo aqui. Aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Vou levar esse aqui lá, já vou ensinar vocês como que eu faço. Depois eu tiro o restante aqui. Aqui, já tô no canteiro que eu vou fazer a mudança. Vou precisar de mais um pouquinho de esterco. Porque minha terra aqui, ela não ficou bem adubada, sabe? Tá vendo? Aí eu coloco um pouquinho de esterco. Só que eu vou fazer assim. Vou cavar os buraquinhos. Vou cavar um buraquinho assim. Dá pra colocar a mudinha. Vou vir com o esterco e vou colocar dentro do buraquinho. Se sua terra estiver bem adubada, não precisa. Vou vir aqui, ó. Vou escolher uma mudinha. Vou escolher uma bem bonitinha aqui. Coloquei muito, né? Tirar uma muda assim, ó. Vou colocar aqui dentro do buraquinho que eu fiz. E vou colocar a terra. Desse jeitinho. Faz um espacinho aqui, ó. Uma distância boa pra poder crescer. Coloca mais um pouquinho de esterco. Pega mais uma muda. E coloca aqui dentro. E aqui você vai ajustando assim, ó. Aperta um pouquinho. É bom você fazer isso aqui bem na parte da manhã. Cedinho, que não tem um sol quente. Ou de tardinho. Um espacinho aqui. Colocar mais uma. Colocar o esterco. Pegar próximo muda. E vou colocar aqui dentro. Desse jeitinho. Vou fazer aqui no canteiro todo. Aí eu vou aguar. Por isso que eu vou terminar aqui tudo. E eu volto mostrando pra vocês como que ficou. Aqui, tá vendo? Aqui onde que tava eu já tirei. Coloquei mais. Coloquei as mudinhas, tá vendo? Ficou assim. Se você tiver mais espaço, pode deixar um pouquinho mais distante, tá? Eu aqui porque o espaço é pequeno. E pra eu não perder as mudas, eu fiz isso aqui. Aí conforme vai crescendo, eu vou tirando, sabe? Depois elas vai crescendo mais. Vou mostrar pra você o outro canteiro. Deu esse canteiro aqui mais da metade, né? Ficou só as mudinhas de repouio. Couve, couve, com o pimentão ali que também que eu tenho mudado depois. Ficou assim. E ali, ó, também ficou o outro. Ele dá uma murchadinha mesmo, depois você muda ele de canteiro. Mas depois você vai aguando ele. Aí as folhinhas vão ficando pra cima de novo, tá bom? É normal ele dar uma murchadinha assim, ó. Aí pra você ver como que tá lindo. O canteiro de beterraba, cenoura. Canteiro também de quento. E cebolinha. A cebolinha já tá boa. Pra poder tirar. Aqui, ó. Já pode tirar as folhinhas. Nunca você corta aqui, ó. Com a mão ou com a faca. Seu cebolinha não faz isso. Porque sua cebolinha, ela vai ficar fininha. Você tem que vir fazendo assim, ó. Eu tenho um vídeo no canal conhecendo, ó. Você vai tirando as folhinhas desse jeito, ó. Vai tirando, puxando pra baixo. Tipo, bem de pertinho pra vocês entenderem, ó. E vai sair aqui, ó. Aí chegando aqui, você pode cortar ele aqui, ó. Com a mão. Desse jeitinho, sua cebolinha nunca vai ficar fina. Sempre ela vai engrossando. Agora, se você vir aqui, ó. Cortar aqui com a mão ou com a tesoura ou com a faca. A sua cebolinha, ela vai nascer fininha, fininha. Aí você vai ter que arrancar e colocar na terra de novo. Pra ela poder engrossar. Tá vendo? Elas não tá bem engrossas ainda, não. Mas em vista do tipo, quando eu coloquei elas aqui, ó. Elas tá bem fininha. Se vocês verem no vídeo anterior, vocês vão perceber. Ela tava desse jeitinho aqui, ó. Bem fininha. Ó, pra vocês verem como que já tá linda. E aqui é bom que tá chovendo bastante. Ó, tá vendo aquelas folhinhas ali que já tá caindo, então? Eu vou tirar elas. Aquela já tá bem grande, né? Eu vou tirar elas todas. O coentro aqui também, ó. Se você quiser que ele continue produzindo, só você vem aqui e tira nas folhas, ó. Você tira as folhas assim. E deixa o pezinho que vai crescer mais folha. Se você não quiser, você pode vir aqui e arrancar o pezinho. Tá bom? Eu gosto de fazer assim, como eu ensinei vocês. Vou tirando as folhinhas assim, ó. As folhinhas podem cortar. Desse jeito. Vou cortando, tirando as folhinhas e vou deixando o pezinho que ele vai crescer. Ele fica bem grande o pezinho. E depois, conforme o pé de coentro vai ficando mais velho, as folhas dele vão afinando. Ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Tá vendo? Essas aqui estão nascendo, ó. Quando ele estiver bem velho, o pezinho, ele fica assim, bem fininho. As folhas parecendo um pé de funjo. Aí já tá velho, você pode arrancar o pé. Mas aqui, ó. Dá pra tirar bastante folha e ele vai crescendo mais. Aí ele vai dar semente também. Quando o pé estiver bem velho, mais grande, sabe? Ele, com as folhas, começar a afinar. Aí ele vai dar uma sementinha. Aí você deixa o pezinho com a semente até ela secar. Quando a semente secar, você pode arrancar o pé, jogar fora e guardar a semente. Aí a semente você pode usar de novo. Colocar na terra aqui pra nascer. Ou você pode bater ela no liquidificador ou no amassador de alho. E colocar na comida também a semente. Também fica uma delícia. E se você tiver muita folha de coentro, sabe? Tiver bastante. E você não quiser desperdiçar. Você pode arrancar as folhinhas tudo. Colocar pra secar no sol. Depois que estiver seco, você guarda. Dá pra você usar também a folha do coentro seca. E também a semente dela seca também pode usar na comida. Fica uma delícia. Aqui, ó. Depois de 15 dias, ó. Tá vendo? Já tá ficando essa cebolinha que eu mostrei pra vocês. Tá mais pequenininha, ó. Ela já tá bem grande. Ela já tá meio da etagem. Aqui choveu ontem, o dia inteiro. E a noite toda. Aí ele abaixou. Aqui pra vocês verem o meu coentro, ó. Eu já tô até tirando e já arrancando. Aí vocês verem quando ele vai ficando velho. Ele vai ficando assim, ó. As folhinhas vão ficando bem fininhas. Olha a diferença dessas folhinhas. Para essas aqui, ó. Tá vendo? Ficou bem fininho. E aqui já vai nascendo a semente, ó. Tá vendo a sementinha que eu falei pra vocês antes aí, ó. No vídeo. Essa aqui. Ela vai nascendo. Aí ela vai crescendo. Aí ela vai secando. Depois se secar, você pode tirar. A folhinha vai ficando bem fininha, ó. Como essas folhas mais grossas assim. E depois ela vai afinando. Aí aqui tinha mais. Já fui arrancando. Fui raleando um pouquinho. Ele arrancando. A cebolinha. Eu só fui tirando as folhinhas. Tá bem grande as folhas, ó. Ó pra vocês verem. Tá linda a cebolinha, ó. Era bem fininha. Olha o que já tá. Vou mostrar o afaste que eu mudei. Que eu fiz o vídeo aí mostrando pra vocês como dando. Aí já tem mais ou menos 15 dias. Tá vendo? Tá bem grandinho já. Aqui eu já coloquei uns pezinhos de couve. Também já mudei o couve lá. Já tirei. Meu esposo precisou tirar o canteiro lá. Porque ele colocou o tanque ali de lavar roupa. Aí teve que tirar o canteiro. Eu já aproveitei e coloquei aqui, ó. As mudinhas de couve. Tá vendo? Coloquei aqui junto com a alface mesmo. Ali eu coloquei as de repolho. Aqui, esses dois aqui, foi o do pimentão. As únicas da sementinha que nasceu foram esses dois pezinhos de pimentão. Já mudei ele pra cá, pra esse canteiro também. Coloquei aqui. Coloquei aqui também uns três pezinhos de repolho. Vou ver se vai dar certo. Que eu vi ensinando que você pode colocar nos baldes também, se você quiser. Então coloquei aqui pra fazer o teste. Pra você ver como que já cresceu tanto a beterraba e a cenoura. Eu acho que vai dar certo assim, num canteirinho assim, ó. Porque o canteiro tem que ser mais alto. Só que aqui, igual tem um cimento, né? Eu coloquei o canteirinho mais baixo. Vamos ver se vai dar certo a beterraba e a cenoura, né? A cebolinha e o coentro já deu certo. Dá pra vocês ver que vocês podem fazer igual eu ensinei vocês, ó. Vocês podem fazer o canteiro, aonde você estiver cimento mesmo. Vai fazer o canteiro em cima do cimento, do piso de cimento. Que vai dar certo, ó. Vai dar certinho os canteirinhos, vai nascer, ó. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário pra ajudar no canal. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí